Música Alô galera, a gente continua aqui em Londres, olha Tower Bridge, essa cidade é maravilhosa E hoje a gente tem que cumprir uma missão muito importante que a PNG nos deu, é a Blitz da Pizza É isso aí Rodrigão, vamos ver se os torcedores estão suando a camisa aqui em Londres né Será que a galera está se protegendo da pizza com desodorante de letra? Vamos ver? Vamos ver Todo mundo com o braço pra cima, eu quero ver quem está com pizza Vamos ver, Humbertão, contigo, não quero nem ver porque essa parte aí não é comigo não, é contigo Tinha que sobrar pra mim, vamos lá Será que eles estão protegidos com desodorante de letra galera? Vamos ver Você, legal, esse está protegido, protegidão, parabéns, protegido também Você vai, achamos Não, pera aí meu amigo, pera aí, pera aí, levanta o braço, ele até ficou com vergonha, mas levanta de novo O que que é isso? Pizza de calabresa Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, cadê a outra? Atum, Atum, esse cara aqui não usa desodorante de letra, sabia que o desodorante de letra dá 48 horas de proteção? Já sei o que eu vou fazer Vamos dar um kit com desodorante de letra, pera aí, vamos, pega lá Humbertão, pega lá, pronto, aí meu amigo, aí ó, tá aqui ó Agora sim vai poder torcer à vontade pelo Brasil com aquela sensação de camiseta novinha Valeu gente, é isso aí, vamos continuando a nossa pizza, pode ficar torcendo E a gente teve a ideia de fazer a Blitz da pizza com um torcedor inglês, gringo, let's go, Team GB Wow, pizza, there is a pizza here, wow It's like a, é que nem peixe com batata É, mais ou menos isso, já sei, vou dar pra ele um kit do desodorante de letra, olha aqui pra você This is for you, ok, and go support Team GB protegendo Agora é hora de fazer a Blitz da pizza com os torcedores holandeses Vai lá Humbertão, é você Vamos torcer, let's support holandeses, tá legal E esse aqui deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Não Meu Deus do céu, já sei, vamos dar um desodorante de letra pra ele? Agora Vamos lá meu amigo, você vai ter 48 horas de proteção, sensação de camiseta nova Agora sim This is for you, and go, rola A Blitz tá muito legal, mas agora é a sua vez Humberto, pode levantar o braço, ou mesmo tem pizza Olha aí ó, camiseta novinha, sem mancha de suor É, claro né, claro, ó, a minha também ó, tá vendo? Afinal de contas, a gente usa o desodorante de letra, são 48 horas de proteção contra o suor Gente, Humberto, Blitz completa Completíssimo Parabéns É isso aí gente, essa é a P&G, patrocinadora olímpica, uma empresa que há 175 anos inova Trazendo produtos de qualidade pra família brasileira Tchau galera, até a próxima aqui em Londres, valeu!